A igreja celebra hoje a memória de Lázaro e suas irmãs Marta e Maria, amigos fraternos de Jesus de Nazaré. Os três irmãos viviam em Betânia, cerca de seis quilômetros de Jerusalém. Jesus, muitas vezes, se hospedava na casa deles. Betânia, uma missão, restaurar em cada pessoa a imagem de Deus. Foi assim com o Fernando. Eu vim para me restaurar de uma dependência química, de uma vida de marginalização, da vida do crime. E quando eu cheguei em Betânia, eu não tinha sonho, não tinha nada, né? Eu fui olhando para a minha vida de uma forma diferente, que tinha jeito, que era possível. Na Santa Missa de hoje, a comunidade celebrou seus patronos, Lázaro, Marta e Maria. Lázaro aparece menos que Marta e Marta menos que Maria. Marta era uma pessoa agitada. Quando Jesus chegou, ela saiu agitada, rapidinho, para poder falar com sua irmã, Maria, que Jesus a chamava. Porém, quando ela chega a Maria, o que ela faz? Falou baixinho. Ou seja, para uma pessoa que era agitada, para uma pessoa que vivia na correria, na agitação, e de repente ela vem e fala baixinho, isso é uma cura. Maria foi uma prostituta de leprosos. Ela ungiu os pés de Jesus com um perfume caríssimo chamado Nardo, né? Esse era Lázaro, essa era Marta e Maria. O servo de Deus, Padre Léo, tinha como lema acolher a todos como o próprio Cristo, que bate a porta em busca de descanso e amizade. Com essa missão, a comunidade Betânia segue acolhendo as pessoas que por aqui chegam. Hoje, é Caio que experimenta dessa espiritualidade. Essa busca pela santidade, essa busca pela conversão, busca por restaurar o que eu tinha perdido no mundo da droga, no mundo da mentira, do roubo. E isso dentro da dimensão Betânia. Betânia tem por princípio seguir o Evangelho e colocá-lo em prática. A gente trabalha o tripé em Betânia, né? Marta o trabalho, Maria a parte espiritual da oração, da reza e Lázaro a dimensão física, né? Do cuidado, do corpo, do psico, né? Então, olhar para esses três e tentar, de alguma forma, fazer que os filhos consigam, né? Trazer isso para a vida deles pessoalmente. Tchau. 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 Tchau.